Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje estamos num cenário um pouquinho diferente porque eu trouxe vocês pra conhecer o meu banheiro e fazer um tour pelo banheiro Eu já queria gravar esse vídeo há muito tempo mas eu não sei o banheiro de vocês mas o meu banheiro é sempre uma bagunça Mas finalmente eu vim aqui, arrumei o banheiro tomei vergonha na cara e trouxe vocês pra fazer um tour pelo meu banheiro Eu espero muito que vocês gostem Não esquece de se inscrever no canal e se você já gostou desse vídeo, deixe seu like pra mim que é super importante e vamos lá Meu banheiro é super pequenininho e eu divido ele com a minha irmã Então assim, tem algumas coisas que não são tão importantes que estão do lado de cada porta Tem mais coisa pra cá desse lado Eu acho que vocês vão gostar mais de conhecer esse lado aqui do que esse aqui E aí aqui, essa aqui é a minha bancada que eu tenho algumas coisas e eu amo esse espelho porque eu sempre me maquiei nesse espelho A luz daqui é muito boa então muitas vezes eu me maquiei aqui também e a minha irmã também E final de semana a gente se maquia aqui juntas Às vezes tem as amigas e às vezes ficam as amigas aqui também Aí aqui tem esses produtinhos que eu deixo aqui mais os produtos que eu mais uso shampoo e condicionador seco é tipo, obrigação de ter no meu banheiro porque, né? E um protetor solar que eu uso todos os dias já falei pra vocês várias vezes e eu gosto desse aqui eu prefiro esse aqui pro corpo e aí aqui, gente tem esse negócio da... eu não sei se foi na Tockstock ou foi na Zara talvez tenha sido na Zara Home mas eu acho ele super bonito e é pra ele fazer par com esse daqui que é o outro que também... escovas e é como se fosse um diamante, sabe? esse aqui eu tenho certeza que foi na Zara Home E aí aqui desse lado tem algumas outras coisas também a maioria das coisas assim que eu uso bastante eu tento deixar por aqui por cima mesmo, sabe? Aqui tem uns produtinhos de beleza também que eu gosto bastante esse aqui eu ganhei recentemente eu tô gostando bastante e aí eu deixo aqui também, gente porque se eu não deixar aqui em cima eu esqueço de usar então tem umas coisinhas que eu gosto de deixar aqui pra poder usar depois hidratante é uma coisa que eu sempre esqueço de passar e aí na mesma vibe tem essa manteiga de pés também se eu não deixar aqui eu sempre esqueço da existência dela a minha mãe não gosta que eu deixe as coisas aqui em cima da pia então a gente tem que economizar e tem que saber utilizar essa área aqui da pia aí aí, ó eu tenho muita máscara de hidratação de cabelo eu já mostrei pra vocês as que eu mais uso também essa aqui é a maravilhosa da Swartz Coffee eu amo essa máscara aqui tem alguns medicamentos principalmente assim, às vezes coisa bucal, coisa de olho aí aqui também tem vários produtos de cabelo, ó tem shampoo e condicionador tem shampoo a seco tem vários tipos de shampoo a seco aqui e aí quando vai acabando daqui de cima eu vou pegando e colocando no lugar tem esse produtinho aqui da Clinique que é maravilhoso que é um triozinho que você limpa eu amo loção de bronzeamento tem baby cream aqui tem esse baby cream em todos os lugares porque ele acabou ficando muito escuro pra mim e também pra minha irmã então a gente quase não tem usado ele esse inclusive que tá bem fechadinho, sabe? tem tipo tudo do negócio aqui embaixo tem tudo de cabelo que eu uso então o secador a chapinha tá lá fora mas era pra estar aqui também aí tem várias escovas, ó inclusive essa escova era pra estar aqui tem várias escovas de cabelo tem chuchinha esses negócios assim de secar o cabelo que é bem legal e eu adoro guardar nesses potinhos aqui, gente que fica super fácil de arrumar de organizar, sabe? aqui tem coisas femininas, né? coisas que todas as meninas usam como absorvente aí tem lincinho umedecido lincinho seco tem esponjinha ali embaixo tem bastante protetor solar porque eu não sei o que acontece e também tem repelente, gente eu não sei o que acontece porque na minha casa sempre tem mosquito e assim, não é tipo um mosquitinho, sabe? é muito mosquito mas tem vários protetores solares aqui também tem muito, gente muito protetor solar muito repelente e essas coisinhas assim mesmo, sabe? álcool gel, essas coisas essa aqui é a outra caixinha de medicamento também e super dica pra vocês que querem arrumar assim os armários isso aqui foi um negócio de absorvente que eu ganhei peguei e coloquei vários remédios, tá vendo? são vários tipos de remédio e isso aqui é uma cestinha de se você foi convidado para dormir na minha casa você provavelmente tem a sua escova aqui então tem escova aqui tipo minha avó, minhas amigas as amigas da minha irmã, meu namorado e aqui tem mais uma cestinha de palha que é pra absorvente também então são coisas assim que a gente não precisa mostrar, né? que todo mundo tem em casa entrando aqui é o meu box que eu considero ele bem grande até, na verdade ele tem esse espaço aqui todo, ó e ali ficam os produtinhos na verdade eu acho super bonito aqueles negócios que você coloca na parede, sabe? que é tipo um buraquinho se você tem na casa, na sua casa considere um desejo meu ter um dia na minha casa porque eu acho que fica lindo mas temos apenas esses negocinhos de plástico aqui hoje pra mostrar pra vocês mesmo essa é a realidade da vida que dentro do meu box eu tenho algumas coisinhas de cabelo as coisinhas de cabelo assim que eu mais uso ou que eu tô usando no momento tem várias coisas aqui que já apareceram em vídeos de favoritos que já apareceram em vídeo de rotina de cuidados com cabelo inclusive vou deixar todos eles aqui limpados esses aqui eu tô amando é uma super novidade do Phil Smith e eu amo tem esse shampoo aqui que eu amo também que é um shampoo detox da The Beauty Box e eu adoro esse aqui é da John Friday, ó e eu amo também na verdade ele é da minha irmã mas eu sempre roubo então é isso pessoal eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de acompanhar no meu tour não esquece de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo tchau tchau tchau